E aí, Eduardo, vai pro bar e fala pra mim que tá trabalhando. Mas eu tô trabalhando, tô atuando, isso aqui é um comercial. Ah, e você lá é ator? Ah, eu preciso ser ator pra levantar o copo e falar. Delícia? Claro, isso aqui é um comercial, Maria Laura. A gente tem nome composto azeitona. É de borracha. É a gostosa ali, rendo pro nada. Esses caras que eu nunca vi na vida. Então cadê aquela frase inteligente de todo final de comercial? Com de beer, a cerveja de quem gosta de cerveja. O que é isso? É hora do achar, Maria Laura. Beba com moderação.